Presidente da Comissão C, distinta deputada, Sida Elisa Faria dos Santos, já foi líder ao Encontro Comissão C, mas jornalista Cira e recinto o Parlamento Nacional, relata quando a atividade da Comissão C deve a discussão no análise da relatória de execução do Orçamento Geral do Estado, batida na fiscal Rirroa Roura Senhat, no primeiro trimestre, deve a atingir 11%. A Comissão C é a atividade, é importante, mas a minha cara que informa que a Comissão C a minha simona relatório de execução do Orçamento primeiro trimestral, significa o Rússia Zaneiro do Março União, e a OZE 2024, e bem-vindo o governo submetendo o Parlamento Nacional, e o Rússia tem o Presidente do Parlamento, o Presidente muito despachando a minha comissão para a minha atual análise da relatória de execução. A OZE é montante, mas bem-vindo as atividades. O Rússia Relatório é uma coisa que é preliminarmente, a minha nota é que até o final do primeiro trimestre a execução foi 11%, e a maioria é que o salário e o vencimento, o nosso bens de serviço, o nosso montante, o Rússia e o Rússia. E tudo a comissão C, a minha nota é que até o primeiro trimestre, a execução é que o Rússia Zaneiro, e depois, a semana 1, a minha começa a falar na audiência, a minha receita a audiência do Ministério de Finanças, e a minha receita a audiência do Ministério do MECI, e a minha receita a Fundo de Segurança Social, e a minha nota é que a categoria toda, a minha orçamento é que a minha maioria é que. A reunião é que tem participação máxima dos deputados de Comissão C, assessores técnicos de Comissão C, Parlamento Nacional.